Tem um vídeo seu de dois anos atrás, de dois anos atrás, que você, quer ver, ó Cinco perguntas que fazem ela se apaixonar por você Eu fiquei na dúvida, eu não quis assistir o vídeo pra falar com você aqui Porque eu queria falar... Pô, esse daqui é que eu lembro a cinco minutos que eu fiz cinco anos Não, 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 o que eu quero te perguntar é assim Existem, não quero que você conta cinco não A questão é assim, existem perguntas específicas que pode fazer, porra, a mulher ficar gamada Ou isso é mais também um clickbait ali, pode te dar uma... Cara, é um pouco dos dois Claro que isso é mais voltado pro marketing, mas basicamente o que eu ensino Até, como eu te falei antes, a questão da metodologia Vamos lá, o que que são perguntas que fariam alguém se apaixonar? Certo São perguntas diferenciadas que mostram pra garota que você tá prestando atenção nela Que você se importa com ela, que você tá interessado nela, certo? Então assim, pô, você perguntar qual que é o suco favorito da garota Não vai gerar emoção nenhuma, sabe? Agora vamos supor que você tá numa conversa com a garota Você conversou com ela e você percebeu os sinais ali de que você... De que ela é muito ligada na família e que ela gosta muito dos amigos E aí você pega e faz uma pergunta, algo do tipo Ah, poxa, eu vejo que você é muito sentimental, né? Como é que é a sua relação com a sua família, assim? Cara, você vai... Você muda tudo, né? Você vai falar alguma coisa que quando ela for te dar uma resposta, você vai ativar as emoções positivas nela E existe uma coisa chamada ancoragem, que é uma técnica de programação neurolinguística que é o seguinte Se eu deixo você confortável na minha presença, você associa a sensação positiva que você tá sentindo à minha presença Então quando você deixa uma garota confortável durante a conversa, ela vai associar que ela se sente bem do seu lado Às vezes você pode fazer isso até de maneira verbal, falando pra ela alguma coisa do tipo Pô, você não sabe o quanto eu me sinto bem com você Porque... Caralho, velho O que que ela vai falar? Vamos supor aqui Ô, Du Preciso te contar uma coisa, velho Pô, você não sabe o quanto... Eu tô à vontade aqui que eu tô trocando essa ideia com você, mano Qual é a primeira coisa que vem na sua mente quando eu falo uma coisa dessa? Não é algo do tipo, pô, velho, eu também me sinto confortável na sua Então eu faço você logicamente ativar esse pensamento dentro da sua cabeça, tá ligado? Pô, eu também me sinto bem na presença desse cara, velho E eu passei a entender isso, cara, esse conceito, quando um cara pegou e falou pra mim Uma parada do tipo Pô, mano, sabe uma coisa? Eu sinto uma amizade verdadeira entre a gente, coisa que eu não sinto com muitas pessoas E aí eu percebi que eu sentia isso por ele também E queira ou não, essa amizade com esse meu amigo Aumentou e melhorou por conta disso que ele falou pra mim, sabe? Porque ele fez eu... Como se ele fizesse eu trazer pra realidade um fato Foda Tá ligado? Então você pode fazer isso Eu não percebia ali... Você não prestaria atenção nisso toda hora, né? Você poderia... Então é isso, cara Você pode ativar essas emoções, entendeu? Então quando eu falo que perguntas que podem fazer ela se apaixonar Não é uma pergunta mágica que sem contexto nenhum vai fazer você se apaixonar Mas você usando uma metodologia E usando uma estrutura Numa conversa Usando os elementos certos, cara Você vai se destacar dos caras que só falam bosta, mano Os caras só conversam merda com as minas, tá ligado? Mano, eu cheguei à conclusão que o preconceito que existe com qualquer nicho, tá? Seja com o seu nicho, o nicho do Bruno, o nicho de quem for Ele é tirado, acho que 99% das vezes pela capa, véi Pela... tá ligado? Pela... Sim Só pela manchete Porque se a galera, tipo assim Consumo... Não é pra você virar um fã, tô falando isso Mas... Vê a parada que você tá achando uma bosta Vê Você vai ver que tem um puta de um fundamento real por trás, tá ligado? Tem um porquê do cara tá falando aquilo Tem um porquê Acho que as pessoas pegam só aquele bagulho Cinco perguntas Ah, esse cara tá falando que vai ter pergunta que vai... É